...espalhada pela arena aí, e os uniformes são bem interessantes, é da cor do país, né cara? Eu achei isso muito bacana. É, eu vou mandar um abraço, lógico. Vai facilitar muito a nossa vida, né Eduardo? É verdade, vai facilitar, a gente não vai ficar perguntando quem é quem, quem é quem. Não, perguntar nós vamos porque a gente não conhece a pessoa, mas não vai saber qual é a delegação. Exatamente, exatamente. Identificar, isso facilita demais, mas já é o característica do Mundial, é cada um defendendo a sua cor, cada um defendendo a sua bandeira. E você vendo aí a imagem da quadra, as duplas que tiraram aquela foto. Quero mandar aquele abraço aqui pro Robertinho, Robertinho comentou aqui, mandou um abraço pro Vitão também. Boa, Robertinho. É, Robertinho. Cadê? Abraços ao Gabriel, ao Ronaldo, ao Inácio, ao Vitão. Na verdade, não conhecia o Vitão pessoalmente, enfim, a toda a equipe de trabalho, aquele alô. Ah, boa. Valeu, Robertinho. Tamo junto. Roberto Rodrigues, vamos, mini-monstro, Thiaguinho. É porque eu perguntei do Robertinho, que eu tenho um primo chamado, apelidado de Robertinho, eu achei que fosse ele, estivesse na live, mas fica o meu carinho também pra isso, o Robertinho aí. Ele falou que não me conhece pessoalmente, né? Não vai faltar oportunidade, tá, meu amigo? Eu agora fiquei curioso pra saber quem é o Robertinho que tá acompanhando a gente aí, mandando esse alô pra galera. Exato. Então, aqui, agora, Paris, home care, aí, ó. Biel na torcida, muita gente, hein? Família do Gabriel. É, a Verona é amiga dele lá, né? Do Gabriel, a gente já mandou um alô pra ela aqui, pra toda a galera pegar de novo aqui lá o CT. Que as meninas, e eu acho muito bacana isso, sabia, cara? Ver a mulherada entrando e entrando muito bem no futebol, ele tá crescendo muito, futebol ele feminino, hein? Olha lá. A Verona que pediu aqui pra mim, manda um abraço pra Escolinha GHC de Guarapari, as meninas. Meninas! Um beijo, um abraço do Vitor Covarde, do Gabriel Duarte, de toda a equipe de transmissão. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência que tá aqui acompanhando a gente, ó. Vale a torcida, hein? Vale a torcida. Gabriel tá em quadra. É isso, vamos então? Os atletas já se posicionando, só deixa eu mandar um alô pra galera do Paraguai também. Boa, sim, sim. Os paraguais aqui, o Mr. Gonza, também. E que carinho deles, né, cara? Eles, desde ontem, participando com a gente, sempre educados aí no chat, né, sempre dando aquela moral, sempre brincando, zoando a galera. Pessoal aqui também na Arena do Paraguai, pô, galera de ótima qualidade, dá resenha também, né, muito bacana. E craques dentro do futebol, né, à toa que tem a dupla do Paraguai aí na grande final, né? É verdade, é verdade. Que palmas! Minas Gerais, futebol aí na veia, aqui o Sidney Test, você tá falando? Boa, também. Muito bacana, alô pra Redinha Nova, Rio Grande do Norte, aquele alô. Show! É verdade. Rio Grande do Norte também muito presente na nossa transmissão, né? É, Rio Grande do Norte. Estive lá nesse começo de ano, passei uma temporada lá em Natal, conheci Pipa, conheci São Miguel do Gostoso, vários lugares muito bons lá em... E no Rio Grande do Norte, né? Tem a Lagoa do Carcará lá, rapaz, que é algo sensacional, lindo demais. É isso, vamos para a grande final. O Nája vai mostrar, vai apresentação ali, é isso. Produção, se quiser jogar lá pra quadra, fica à vontade, hein? É isso, jogar para a quadra, já tá mexendo ali, já tá mexendo, vai jogar a imagem pra quadra. E assim fica melhor pra gente mostrar pra vocês. O primeiro set vai ser com o Vitão, hein? Com o Vitão narrando o primeiro set. Tiramos a garrafa, voltamos com o imagem ao vivo da quadra aqui da Arena G10, onde vai acontecer aquele espetáculo de apresentação dos finalistas. E na mesma pegada, hein, Duarte? Na mesma pegada, voltou pra nós. Na mesma pegada pra você aí de casa. Final 3-7. Certo? Eu narro um, Duarte narra outro. A gente tira o paro-impo aqui no sapatinho, sem ninguém perceber. Pra gente narrar o terceiro. E desse zero set. Aí a salva de palmas. A gente torce pra ser um espetáculo e, claro, que tenha muito mais futebol aí, né? Com certeza. Um tie-break, né? Vamos ver. Tem a jogo até o último segundo, né? Pra valer a emoção da galera de casa. Apresentação da arbitragem. Aí pra você, de casa aí, acompanhando o que tá acontecendo aqui na quadra, né? É verdade. Ali o Kempis, o árbitro... O outro é o João, João Paulo. É isso aí, árbitro da Federação Mineira e o outro da FIFA. O João Paulo também que manda muito bem lá na futmesa, né, cara? Sabe demais. É, jogou lá, jogou bem aqui. Jogou bem demais aqui. É, além de jogar, ele é um dos... Vou dizer assim, dos homens fortes do futmesa aqui de Belo Horizonte. Aí veio a primeira fera pra dentro de quadro, é o Richard. Já faz sua firula ali pra torcida do Paraguai. Aí Ariel, sendo apresentado na quadra, um fenômeno, hein? Eu vou ser bem honesto com você. Se tivesse que escolher um craque do campeonato, eu daria o troféu pro Ariel. Joga muito bem. Encanta jogando futebol ali. E agora a apresentação da dupla brasileira. Lá de Brumadinho, vai chamar, ó. Tiaguinho. Aí perde a arena, né, cara? Aí a galera da casa gosta. Vem o professor da casa da Arena G10. Carrega o peso. De jogar em casa. Carrega a leveza, né? O peso não. Vamos botar assim, né? A leveza. E agora o fenômeno do Espírito Santo. Defendendo as cores do seu estado. Dentro da final. Jogando no Brasil. Abraça, cumprimenta. Faz a sua última oração. Seu último momento de fé ali antes de subir a bola pra grande decisão. Duarte, é com você. Vambora. Vamos pro primeiro set. Entre as duplas paraguaias. A dupla paraguai. Versus o Brasil. De um lado a gente tem. Gabriel e Tiaguinho. Do outro, Ariel e Richard. Mande aí no chá. Já sua torcida aqui logo, logo a gente vai ler. Arbitragem aposta. Tiaguinho cumprimentando aqui o Gabriel. Lá no saque é o Ariel. Vambora. Vai começar a final. A bola vai subir. Já autoriza a arbitragem. A bola sobe. Começa a grande final aqui na Superliga. Sub-23. Já vem o Tiaguinho botando a bola de meio. Já conquistando o primeiro ponto. 1x0. 1x0 para a dupla Gabriel e Tiaguinho. No saque vem o Gabriel. Aí sacando em cima do Ariel. Acelerando e jogou bola na linha. Bola na linha. É ponto. Acelerou bem ali o Richard para conquistar esse pontinho. Conquistando o primeiro ponto da dupla para deixar tudo igual 1x1. Tiago de peito. Levantada também de peito. Vem Tiago no pingo. Levantada do Ariel. O Richard buscando a bola de meio fundo. Não tinha defesa. Não tinha defesa. 2x1. Passa na frente agora o placar a dupla. Paraguaia. Aí o Tiago. Levantada vem o Tiago buscando. Ali a paralela. Arbitragem marcando bola na linha. Mais uma bola na linha. Bola na linha. É ponto. É ponto em samba assim do Tiago e do Gabriel. Para deixar tudo igual no placar 2x2. Vem no ataque. Botando a bola na diagonal. O Tiago estava lá na chapada. Levantada. Vem o Tiago buscando a bola lá na diagonal longa. Vem no pingo. Levantada de peito. Vem o Tiago buscando lá na diagonal longa. Vem de segunda acelerando. Deu defesa. O rali é bom. Vai tentar buscar de peito e de pé. Vem passando a bola. A bola está em jogo. A bola não cai. O rali é bom. Vem o Richard botando a bola no corredor. Botando a bola no corredor. Passando agora um pontinho à frente. A dupla. Richard. Essa é a grande final. Você ligadinha aqui com a gente pelo canal da TNP Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Tiaguinho na recepção de peito. Levantamento de chapa. Vem no pingo. Tiaguinho. Para chamar a galera. Tudo igual 3x3. É a ponta ponto que você vem curtindo aqui com a gente. Vai jogando o link para todo mundo. Aí recepção de peito. Levantada do Richard. Vem no pingo. Vem no pingo. Ariel. Bate na fita. Cai do outro lado. Conquista o ponto. Esse que é o quarto ponto da dupla. Passando o pontinho na frente. A pessoa falando aqui com a aniversária do namorado do Gabriel hoje. Aquele abraço. Aquele parabéns para a Robertinha. Namorado do Gabriel. Agora nessa final. Vem no ataque no fundo. O Richard de Tiaguinho de chapa vai buscar lá ele. Gabriel. Vem Tiago. Tentou. A bola sensacional. Mas ela não cai. Teve defesa. Vem Ariel. No pingo para trás. Na especialidade. A torcida do Paraguai grita. Faz aquela animada, Vitão. Sensacional. Tem torcida dos dois lados, né? Dos dois lados. A arena está bem dividida aqui na arena G10. A torcida bem dividida aqui na arena G10. E de novo, né? O Ariel abusando desse pingo para trás. Já ficou mais do que característico ser um ponto favorito dele. Um ataque favorito dele. Aí botando uma bola na diagonal. Levantamento de peito. Vem. A bola na diagonal. Tiaguinho estava lá. Que pegada. De peito de pé. Vem ele subindo. Bota a bola na diagonal longa. Defesa aqui do Richard. Ariel trabalha com ele de peito. Bota a bola na... O pingo para trás. Tiaguinho de novo lá. Vem acelerando de segundo o Biel. Deu defesa. O Rally é bom. Levantada de peito. Vem o Ariel. Bota a bola no corredor. É mais uma. É mais uma. Bola na linha. E bola na linha é ponto. De Ariel e Richard. É o sexto ponto. Vai abrindo. Ariel e Richard. Três pontos. A diferença. Você que chegou agora. Você está acompanhando a grande final. Primeiro set ainda. Você fica ligado aí com a gente. Compartilha nos grupos de WhatsApp. É o Tiaguinho no pingo para trás. Especialidade. A característica dele. Essa balançada. Esse pingo. Rente a rede, Vitão. É muito parecido com o que faz o Ariel. Então a disputa vai ser boa desse pingo para trás. Quem tiver a maior tranquilidade. Maior capricho na hora de aplicar. Vai ser o diferencial aí do jogo. Aí vem o Richard. Bate na fita. Ela bate na fita dificultando ali a defesa do Gabriel. É o sétimo ponto para a dupla. Paraguaia. 7 a 4. Aqui na Superliga. Sub-23 de futebol. Vem o Ariel colocando a bala no montinho. Já autorizado. Em cima do Tiago. Recepciona. Bial trabalha. Vem o Tiago no pingo para trás. Mais um. Mais um dele. Pode anotar que é mais um pingo para trás. E mais um ponto dele do Tiaguinho. Pode comemorar. De novo, né? Comprou aquele pedacinho da arena ali. E a bolinha parece que está com GPS, né? Está direcionada àquele endereço. Se ela vai lá toda vez que é aplicada pelo Tiaguinho. É verdade. 5 a 7 então. Aplaca. Ariel. De cabeça. Na recepção. Levanta. Vem o Ariel. Ela chora e cai. Conquista. Conquista. Oitavo ponto. 8 a 5. Detalhe para levantada sutil do Richard, né? Botou só no limite ali para o Ariel empurrar para o lado de lá sem muita força, né? Agora sacou para fora aí o Richard. É, forçou bem o saque. É aquele pontinho de graça. Que pode até fazer falta no final da partida. Sacou o Tiaguinho em cima do Ariel. Richard levanta de peito. Vem o Ariel no ataque e botando a bola na diagonal longa. Que longa, hein? Essa foi lá no V. A variedade de ataques dele é absurda, né, cara? Ficam preocupados em marcar o pingo para trás porque ele abusa de fazer isso. Mas ele tem outros recursos que vão dando a vantagem nesse primeiro set. Aí o Ariel. O Tiaguinho recepciona. Levantada de ombro. Vem o Tiaguinho no pingo para trás. Deu defesa. Teve a leitura do Richard no fundo. Meu Deus. Eles estão com GPS. Bola na linha. Outra vez. Então bola na linha. É ponto. Mais um ponto de Ariel e Richard. Para abrir quatro na frente. Dez e seis. Aí. Já autorizado o Ariel. Sempre em cima do Tiaguinho. Levantada. Tiaguinho no Shark. O primeiro da partida desbloqueou o Shark, Vitão. É, foi a solução que ele achou para esse... Essa freada do lado de lá, né? Vem uma sequência muito boa o Ariel e o Richard. Então eles estavam tentando uma variante de ataque. Ele chamou o Shark e o ataque para poder ser a solução e entrar de vez no jogo. Levantada de peito do Richard. Bota a bola no fundo. Mais uma bola no fundo. O décimo primeiro ponto onze. Dez e sete multi. Apoio de seis. Aí você está acompanhando do outro lado da tela. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando, deixa aquele like para a gente. Se inscreva no canal. E claro, compartilha a nossa transmissão. Aqui o Ariel passando informação para o Richard. Sacando ele. Richard para cima do Tiaguinho. Levantada. Vem ele. Tiaguinho. Buscando a longa. Faz o giro. Vem ele. Ariel. Bola no meio. Biel estava lá. Levantada de chapa direita. Vem Biel subindo. Botando a bola no corredor. Pegada de chilena. Boa bola. Que levantada. Vem ele no pingo de meio. Aê. Não foi ninguém na bola lá do outro lado. Biel nem o Tiaguinho. Sensacional. Que pontaço, Vitão. Tiaguinho e Gabriel ficaram torcendo para dar tudo errado. Só que não adiantou. Após a defesa de chaleiro ali. Rabo de escorpião do Richard. Uma levantada sensacional do Ariel. É verdade. Doze a sete. Biel. Vem o Tiaguinho. Aí para na rede. É o décimo terceiro ponto. Treze e sete. Vai abrindo a diferença aqui. A dupla paraguaia. Lembrando que esse é o primeiro sete. Sacando. Levantada de peito. Vem subindo. Vem subindo. Vem subindo. Faz o belíssimo ponto. Para diminuir. A diferença. A diferença. Tiago. Serviço. Ariel levanta de cabeça. Vem no pingo. Tiaguinho passa a bola no fundo. E essa bola veio de graça. Tem que vir o Richard agora no pingo de meio. Ele foi. Ele foi no pingo de meio. É o décimo quarto ponto. O Richard chamando aqui a galera. Galera dos paraguaios. É catorze a oito. Por enquanto vai levando o primeiro sete. Aqui a topar. Paraguaia. Em cima do Thiago. Levantamento. Vem Thiago no charque. Deu defesa. Vai tentar consertar. Não consegue. Não consegue. Lamenta aqui. O Richard. Quatorze ponto para a dupla brasileira. Ponto para Gabriel e Tiaguinho. Você acompanhando a grande final da Superliga. Sub-23. Atardiu. Campeonato Mundial de Futebol. Bate na fita. Conseguiu pegar ali o Tiaguinho. Deixar para a canhota. Vem o Tiaguinho no ataque. Conquista. Conquista. O décimo ponto. Dez quatorze. A galera vibra aqui, Vitão. É, vai conseguindo achar os espaços aí. Onde pode atacar a bola sem ter recepção, né? A marcação é muito forte do Ariel e do Richard. Dificultando os ataques do Thiago e do Gabriel. Mas agora eles vão conseguindo abrir ali. E achar espaço para poder botar a bola na areia. Aí sacando o Biel. Richard. Levantada. Vem Richard. Faz a finta. Teve defesa. Levantada de chapa direita. Passa a bola no fundo. Richard estava lá. Ariel trabalha com ele de peito. O Richard no pingo para trás. Tiaguinho de peito de pé. Tava nela. Vem ele para o ataque. Botando na diagonal curtinha. Ariel. Vem ele também subindo no pingo de meio. Aí os paraguaios se animam também. Vibram. Todo mundo ligadinho aqui na Arena G10. Você ligadinho pela transmissão do YouTube da TNT Brasil. Aí consertando. Quem vem para o saque é o Richard. Arbitragem autoriza. Sempre em cima do Thiago. Levantamento de peito do Thiago. Faz a finta. Estava lá já na recebição. Ariel. Vem ele para o ataque. Buscando a diagonal longa. Mas é uma longa que cai. Mais uma diagonal longa que cai para a equipe Paraguai. E aí você está escutando os paraguaios gritando. Paraguai. Paraguai. O pessoal animado aqui. Subiu o volume na Arena. 16, 10. Bial levanta. Vem o Vitinho. Tentou a Paraguai conquista. Adiciona mais um pontinho. O décimo primeiro. 11 a 16. Usou o pingo paraguaio contra os paraguaios. Aí sacando na perna direita. Na chapa direita. Vem o Richard. Que bela bola. Que virada. Vem ele. Bota a bola no fundo. Teve defesa. Richard subiu. Faz o giro de novo. E aí agora. É o décimo sétimo ponto. É match point. Na Arena G10. É match point. Para Ariel e Richard. Podem levar. Esse primeiro set. Podem garantir esse primeiro set. A dupla paraguaia. Aí você vê no detalhe. Em cima do Thiago. Biel trabalha com ele. Vem Thiago. Bota a bola de meio. Deu defesa de peito e de pé. Levantada de chapa. Pode acabar agora esse primeiro set. Mas teve a defesa aqui do Biel. Levantada de chapa lá em cima. Bate na fita. Caiu do outro lado. Décimo segundo ponto. Doze e dezessete. Ponto para a dupla brasileira. Teremos ainda mais um match point. Sacando. Recepção. Levantada de chapa. Vem subindo. Vem subindo. Bola de meio. Biel está nela. Thiaguinho levanta de ombro. Boa bola. Bola mais triva e defesa. Vem o Ariel. Botona diagonal. Para acabar o primeiro set e conquistar. O primeiro set. Ela raspa ali na fita, Vitão. Que bolão. Terminar com o estilo. Bom primeiro set, né, cara? Acabou com a diferença até boa, né? Dezoito a onze. Para uma final de campeonato, realmente é uma boa diferença. Vamos ver se o Thiago, junto com o Gabriel, consegue acertar a marcação. Consegue acertar a movimentação dentro de quadra, né? Para poder vir mais forte nesse segundo set. Richard e Ariel não costumam tirar o pé no segundo set, não. Já foi provado isso na semifinal. Eles viram que estavam na... Até brinquei aqui, que eu estava narrando no segundo set. Ele percebeu que a dupla adversária estava nas cordas e acumulou ponto e não queria saber de brincadeira. Eles fazem as firulas dele lá, como a gente chama aqui no Brasil, né? A firula é a finta, é a balançada de pescoço, é um pingo. Só que eles são muito eficientes também quando tem que jogar reto. Tanto é que o Ariel e o Richard começaram a fazer bola no fundo aqui nesse primeiro set, como você bem estava falando. Toda hora a bola vinha aqui no limite, né? No limite. Porque eles perceberam que a plasticidade da jogada estava marcada. Então eles começaram a forçar a bola no fundo porque eles querem ganhar o jogo. Eles não querem dar espetáculo. Espetáculo. O espetáculo eles vão dar aqui, ó, com a torcida fazendo barulho e quando eles atingirem o lugar mais alto do pódio. É isso, Vitão. Muito obrigado pela sua presença. Então o primeiro set ganho pela dupla paraguaia, Ariel e Richard. E também tem que buscar agora o jogo, a dupla brasileira, Gabriel de Chaguinho. Eles conquistaram esse jogo na Semi, batendo então a dupla Vitinho e Davi, né? Ganhando a dupla Vitinho e Davi. Um jogazo que foi até o tiebreak. Aí as duplas paraguaia já enquadram. Só aguardando ali o Thiaguinho e o Gabriel. Então vamos lá, vamos ver a situação. Você que está chegando aí agora. Primeiro set ganho de Ariel e Richard. O segundo set, se eles ganharem, eles são campeões da Superliga Sub-23 de futebol. Ou se Gabriel e Thiaguinho ganharem esse segundo set, iremos para o tiebreak, Vitão. Eu vou passar a palavra para você. Você fica com esse segundo set. É com você, Vitão. É isso aí, é isso aí, Duarte. Tamo junto. Mandar de novo um abraço aqui para o nosso querido Rodrigo que está aqui. Que peninha, papai. Que peninha. É um outro bordão que a gente usa aqui em outro esporte, né? Esse aqui peninha. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui para a dupla brasileira. Vai para o pontapé inicial aqui o Gabriel. Bola em cima do Richard. Ariel levanta. Muito atrás. A bola não pega altura. Sai na frente o time brasileiro. É ganhar ou ganhar o Brasil. Não pode pensar em outro resultado. Não tem o que se esperar não ser um bom jogo e um espetáculo sem erro. Tem que jogar ali em cima do limite. Saque forçado lá no fundo. Vem o Richard. Balança na paralela. Uma pedrada sem chances de defesa. Agora é a vez. Agora é a vez do Richard ir para o saque. Bota a amarelinha para voar aqui na Arena G10. Bola para cima. Vem o Thiago. Força a bola no fundo. Joga para fora. Passa à frente do marcador. 2x1 para a dupla do Paraguai. Aí de novo o Richard ir para o saque. É o que eu falei. Eles não param. Não pensam em momento algum. Tirar o pé. Eles pegam a bola. Já vai logo para o saque. Não tem essa de aliviar para ninguém. Agora o Thiaguinho. Sensacional no lobby, cara. Jogou no fundo de quadro. Percebeu a movimentação do Richard. Caprichou ali. Jogou a bola no fundo. 2x2. Bola em cima do Richard. Ariel levanta. Richard balança. Thiaguinho se estica. Chega inteiro na bola. Está um pouco longe da rede. Vai ter que passar de graça e acertar na marcação. Vem o Richard. Vem o Richard. Vem o Richard. O Paraguai não está de bobeira. Soltou a pancada no fundo. O Gabriel ainda chegou na bola. Mas aí faltou direcionar. Ele pega com o pé na bola. Ela sobe e vai para trás. Mas aí não consegue botar em jogo. 3x2. Está na frente o Paraguai. Thiaguinho. Gabriel levanta no talento. Ele balança. Covarde. Muito covarde o Thiaguinho. É isso que a gente quer, cara. Solta, meu filho. Se solta e vai para o jogo que a vitória é garantida. 3x3. 3x3. É o segundo set da grande decisão da Superliga. Sub-23. Aí Gabriel para o saque. Bota a Mikasa para o alto em cima do Richard. Ele balança. Tira o peso da Amarelinha para botar ela na areia. Toma a frente do placar de novo a dupla do Paraguai. 4x3 ao jogo. Richard confirma ali com a arbitragem. Será ele no saque? Está confirmado. É ele. Bota a Amarelinha para voar aqui na Arena G10. Tapa para o alto. Vem o Gabriel. Pugada no fundo. Sem chances de defesa. Está valendo? É, está valendo. O que pegou na grade foi o pé do Ariel. Mas a bola não tinha direcionamento. Tudo igual, hein? Promete demais esse segundo set. É tudo ou nada para o Brasil. Vem o Thiaguinho. Desloca a marcação. Ariel levanta. Bota lá um pouco longe da rede. O Richard faltou a definição brasileira para botar essa bola para cima. 5 para Ariel e Richard. A dupla do Paraguai. 4 para Thiaguinho e Gabriel. Dupla brasileira. Aí o Ariel. Gabriel levanta. Vai, Thiaguinho. Capricha, cara. Capricha que é disso que eu estou falando. Tudo igual. 5x5. Vai lá para o saque. O Gabriel. Saque balão. Facilitou para os adversários. Mas ele conseguiu fazer a defesa. Vai, garoto. Capricha, moleque. Balançada para cima do Richard. Botou o peito para cima. Ariel usa a diagonal. Thiago chega inteiro na bola. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Assume a liderança do placar do Brasil, cara. O Brasil. Aí o Richard. Ariel, bota para cima. Ele balança. Pingo para trás. Pingo para trás. Covarde. Muito covarde. Ali o Paraguai. Ali o Paraguai. Ali o Paraguai e o Richard, né? É, tudo igual no placar. 6x6. Grande jogo acontecendo aqui agora. Essa grande final. É o que a gente esperava, né? Depois de um primeiro set, uma vantagem muito longa, agora um jogo mais pegado porque o Thiaguinho... Solto, né? Mas vamos lá. Fé que o Brasil vai chegar. Thiaguinho aplica. Thiago na ocurta. Tem defesa do Ariel. Vem ele no contra-ataque. Covarde. Muito covarde. Olha agora, Gabriel. Olha agora, Thiago. Vamos embora. Vamos embora. Doutinho lá o Paraguai. Vem. O Gabriel passou de segunda tentando surpreender. Ariel vai ter que devolver de graça. Thiago está na bola. Biel levanta. Não é muito boa. Tira o peso do Thiaguinho. Vem o Richard no contra-ataque. Porrada no fundo deu defesa. Gabriel levanta no capricho. Liga o modo covarde, cara. Liga o modo covarde que é disso que eu estou falando, Thiago. Eu queria saber como é que está o áudio na live. Se a galera puder mandar um recado. Se está bom, se está alto, se está baixo. Agora pedido de tempo. 7 e 8. Ainda está atrás do time brasileiro. Mas começa a se impor dentro do jogo. É, eu acho que o Biel ali, que sentiu cãibras, está no chão. Será que foi o tempo médico? Provavelmente, né? Tem que chamar o médico aí. Tempo médico. Exatamente. Porque é o gelo. Ontem a gente já teve a parada médica também. Com o Thiaguinho, né? Com o Thiaguinho, né? O contrário agora. E lembrando que eles jogaram muitas partidas, né? O Thiaguinho e o Gabriel desde ontem. Eles estavam do outro lado da chave. Jogou um momento que eles foram para o lado dos perdedores. Então, quem cai na chave do perdedor, faz muito mais jogos. E a curiosidade, né? Do lado de lá, os paraguaios vieram da chave para os vencedores. Então, eles estão invictos na competição. Que era o caso do Davi e do Thiago. Foram eliminados por o Gabriel e o Thiaguinho. Então, a gente tem uma dupla que é invicta. Que é a dupla do Paraguai, que vem da chave dos vencedores. E uma dupla que vem da chave dos perdedores. É a dupla batalhadora aí, né? Batalhadora é a dupla de Thiago. E também o Gabriel. É isso. Oito para o Paraguai e sete para o Brasil. Ainda está no pedido médico. Descansando numa relaxada, numa musculatura ali. O Gabriel. Richard e Ariel. A vontade dos caras, né? O que eu falo. Eles não tiram o pé do acelerador em momento algum. Estão dentro de quadra. Tempo médico são cinco minutos, né? E ele está lá. Eles estão ali, ó. Agitados. 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 dando essa moral também aqui como patrocinadora oficial do nosso evento. Agitados. TNP. Boa, obrigado. Obrigado pela sua colaboração. Lembrando que temos... Agora, se não me engano, acho que está na terra sem o QR Code para você fazer a sua doação. Só clicar a câmera do celular, então, no primeiro comentário fixado da TNP Brasil. Todos nós podemos ajudar Brumadinho. Dois, cinco reais. E a gente colocar o alimento na casa de quem mais precisa. Oi, pelo link. Ou então pelo QR Code. Está aí o QR Code na tela de vocês. Está certo? Vamos lá, vamos juntos. Grande final. Você está acompanhando agora o segundo set para você que está chegando aqui agora. Aqui é o Daniel, a Karina, o Ednei e o Martins. É Brasil versus Paraguai, meu amigo. Nem é ainda o Mundial e sim a Superliga Sub-23. Eu já faço o convite para você que está ligadinho com a gente hoje e amanhã. Hoje pela tarde, a partir das duas horas mais ou menos, ali a gente vai ter a Mundial. o Mundial de Futevôlei aqui em Brumadinho, na Arena G10. Hoje e amanhã. Hoje as eliminatórias, amanhã semis e finais, igual está acontecendo hoje aqui com a Superliga Sub-23, Vitão. Maravilha, né? A galera do chat mandando força para o Biel aí, isso é muito bacana. É só câimbra, tá, galera? Não teve nenhum tipo de contusão, não. Então, como ele tem direito ao pedido médico, sabe como é que é a câimbra? Se ele continuar ali dentro de quadro, a areia pesada, ele vai sentir mais o desgaste, né? Então, ele perde um tempo para dar uma respirada, fazer um alongamento, passa ali o spray mágico. Para poder tentar se recuperar e entrar de vez nessa grande decisão. A diferença é de um ponto. O Paraguai ganhou o primeiro set. Então, tem a vantagem aí de se fechar o segundo set na frente. O Paraguai, ele acaba sendo campeão da Superliga Sub-23 de futebol. Mas tem muito jogo para acontecer com muita garra, muita determinação, igual ontem, né, cara? Eles estavam atrás, estavam na frente, na verdade. Estavam na frente. E acabou que o Thiago e o Thiago e o Biel tiveram que pedir o tempo técnico, né? O Thiago teve uma... dores na lombar. E... Conseguiu se recuperar, ter o mesmo pedido médico, ter o mesmo atendimento. Se recuperou e hoje está aí, na grande decisão. Vai voltar a subir a amarelinha aqui na G10. Vai para o saque lá o Thiago, 7-8. É o jogo. É Brasil e Paraguai, Paraguai e Brasil. Vamos lá, então. Agora o placar de 8 a 7. 7 a 8. É com você, Betão. Vamos para o jogo. Vamos lá. Olha o Thiago e o saque. Pedrada lá para cima do Richard. Tem o Ariel, bota para cima. Richard balança no fundo para fazer o nono ponto. Na frente o Paraguai. Agora é a vez do Ariel aí para o serviço. 9 para o Paraguai, 7 para o Brasil. E Ariel. A delírio da galera aqui do Paraguai na torcida. É a vez do Thiaguinho atacar. Ele tapa na paralela. Tem defesa do Richard. Levanta, joga no fundo. Tem defesa também do Thiago. Vem ele no contra-golpe. Tentou aplicar ali o modo covarde com o Pingo para trás. Estava longe da rede. A bola não passa. Abre 3 de vantagem. O Paraguai. Vamos ver agora. Vai lá o Gabriel. Faz o levantamento para o Thiaguinho. Bola para cima. Vem o Ariel. Boa. Bola do Ariel. Se estica todo ali o Gabriel. Não quer deixar a distância aumentar. Porrada no meio. Defendeu. Vem o Biel. Vai Biel. Capricha, cara. Balança para cima dele. Vem o Richard. Agora tem uma espirrada. Consertou o Gabriel. Está longe da rede o Thiaguinho. Passa no fundo do meio. Tem defesa. Richard usa a diagonal. Boa. Defesa do Gabriel. A bola está viva. Ariel. Bola no fundo. Faz, Thiago. Faz e me abraça, meu garoto. Ativa o modo covardia para quebrar a sequência dos paraguaios. Na G10, nessa grande final. Muitas bolas viradas. Lindas defesas. E falaram, hein? Depois da paralisação ali. Entraram no jogo, hein? Caí para dois agora. Vamos lá, vamos lá. Tem muito jogo para comer aqui na G10. Vale o empenho. Vale a garra. Vale a dedicação. Não tem bola. Vida, cara. Vai para o saque lá, o Biel. Saque vai em cima do Richard. Ariel levanta. Richard balança no fundo. O Gabriel faz a defesa. Mas espirra ali, é. A chapa. Uma bola que parecia muito fácil. Mas acabou gerando o décimo primeiro ponto. Para a dupla do paraguai. O Richard agora que vai para o saque. Capa na amarela. Bola para cima do Thiago. Biel bota na rede. Bota no trinco. Bota na fita. Tem defesa do Ariel. É a vez dele atacar agora. Ele liga o modo covarde. É muita covardia esse pingo do Ariel, cara. Muita covardia. Gente demais na rede, cara. Sensacional. Um belíssimo pingo. Especialidade deles. Se não estiver atento na marcação, fica muito difícil de pegar. Igual esse pingo para trás do Thiago. Toma! Que é de graça! Ninguém me contou. Eu vi. Quebra marcação. Deslocou ali, né? Esse movimento que ele faz com o corpo. E dá a balançada lá no alto. Também é sinistro, cara. Feito do Thiago para o saque. 9 e 12. Richard. Ariel. Olha o Richard. A bola um pouco atrás. Ele teve que usar ali. Toda a sua artimanha. Toda a sua habilidade para passar a bola. Agora o Gabriel me joga essa bola na rede, cara. É um jogo que não pode errar. Não pode vacilar. 13 a 9. Está na frente o Paraguai. Olha o Ariel para o saque. Bota a amarela em jogo lá para cima do Thiago. Biel sobe com ela. Ele balança. Tem defesa do Richard. Ariel. Levanta um pouco longe da rede. Toma. Toma que é de graça que o Richard vibra demais. É, o Thiaguinho só não foi nessa bola porque ele já tinha até levantado os braços achando que a bola tinha ido para fora e não. Bola lá no V. Eles não tiram o pé do acelerador de jeito nenhum. Seria dar até o fim. Bom ataque do Thiago. Só foi eu falar, hein. Bom ataque do Thiago. 10. 14. 10 para Thiago e Gabriel. Brasil. 14 para Ariel e Richard de Paraguai. Você ligado? A gente manda o seu recado. Tem recado aí? Olha, tem um recado aqui, ó. Falando do Paraguai campeão. Henrique Lucas, Vitor. Todo mundo ligado aqui pelo canal da TNP Brasil. Boa. E você vai curtindo a grande final da Superliga Sub-23. Estamos no segundo set para você que está chegando aqui agora. Ah, o Bial para o saque. Tentando buscar a recuperação dentro do jogo. Bola para cima. Vem o Richard. Balança no fundo com violência. Mas o Thiago está lá para defender. Ele longe da rede. Ataca de meio fundo. Pancada para cima do Ariel. Bola está viva. Não mais. Porque o covarde do Ariel. Vai chegando perto da grande decisão, né? Chegando perto ali do 18º ponto. A dupla do Paraguai. Faz a festa a galera na Arena G10. Gabriel balança. A bola vai alta. Vai sentindo o golpe aí do clã brasileira, né? Vai acusando. Vai acusando o golpe. Os paraguaios não querem saber de brincadeira. Se ganhar esse sete, se sagram campeões da Superliga Sub-23 de futebol. Vai o Richard para mais um saque. Em cima do Gabriel. Tiaguinho levanta. Vem o Biel. Usa a fita. Faz ela andar na danada, cara. E melhor diferença. 11 a 16 é o jogo. Quem vai para o saque é o Tiago. Torcida do Paraguai. Sobe o volume. Pancada em cima do Richard. Ariel. Vem o Richard. Vem o Richard. Ativa o mano do covarde. Chama a galera com ele. Sete points para o Paraguai, Duarte. É isso. Pode acabar. Match point para a dupla Paraguai. 17 a 11. Olha, você está escutando a nossa transmissão, hein? O Victor está de pé aqui agora. É para vibrar, hein? Vamos ver como é que se sagra o ataque do brasileiro. Tiago. Covarde. Muito covarde também em cima da torcida aqui na arena. Ainda está no sete point o Paraguai. Sobe o volume. De um lado a arena G10. Do outro os paraguaios fazem barulho. Vai para o saque o Biel. Vamos ver o que acontece. É muita determinação. Vai o Biel. Concentrado para o saque. Bota a bola em jogo. Em cima do Richard. Ariel para o Richard. O Paraguai faz a festa da arena G10. Vai para o lugar mais alto do pódio, que era. É que o peão da Super Liga Sub-23 de futebol, hein? O Richard e o Ariel, que era. Duma alma de futebol, hein? Para você, para mim, para todo mundo que está ligado com a gente. Que jogão de futebol. Que jogão de futebol.